Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu vou jogar com vocês Join Blob Clash, que é um joguinho de celular que você é um bonequinho de gelatina que precisa ir se multiplicando e ficando gigantesco pra no final enfrentar um super chefão Bora lá, bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Foi lá! Seguinte, ó, eu sou esse bonequinho aqui, eu vou encontrando amigos e vou me multiplicando E no final, velho, eu preciso tá gigantesco pra enfrentar o super chefão de gelatina Dar um monte de soco nele e eliminar com mega de um soco e jogar ele, velho, o mais longe possível Consegui 4.5x, boa demais! Bora aumentar a velocidade e a força e mais velocidade e mais força Mano, e depois eu consigo mudar a skin e comprar outros bonecos de gelatina É muito maneirão Bora lá de novo Bora pegar todos Peguei todos, desvia Cuidado pra não ser cortado Olha as frutas! Até fora a fruta! Desvia das bombas, boa demais! Mano, fiquei maior, fiquei gigantesco e dou um monte de soco nele Mano, agora vai vir 5 Agora, não consegui, velho Caraca, ele era maior, hein? Vezes 4.2 Boa demais Foi lá pegar mais! Pega, 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 boa! Cuidado pra não se cortar Pega aqui, dá um super pulão Pega esse estranho Que isso? Soco! Nossa, velho! E cheguei no chefão Olha esse chefão, velho Dá soco, dá soco! Vamos jogar ele, vem 5 Foi! Fui longe! Vem 5, vem 5, vem 5, vem 5, vem 5, vem 5, vem 5 Nossa, velho, ele foi muito longe Vezes 6.1 Caraca, hein, velho Consegui um monte, hein? Será que dá pra trocar de skin? Dá pra trocar! 3 mil? Caraca, velho Precisa de muito, velho Vamos lá, vamos jogar mais pra conseguir Pega aqui, pega aqui Que isso? Ó, aqui Sem bater nas minas Agora vem pra cá Socorro! Será que eu vou conseguir? Nossa, eu tô pequeno, hein? Mas eu vou conseguir Só que eu tô muito pequeno Olha isso Vezes 3 só, hein? Mano Ó, 500 pontos Eu preciso de 3 mil pontos Pra conseguir liberar uma nova skin E novos chapéus Vai lá Ah! Poru, poru! Nossa! Que isso veio de agora? Socorro! Nossa! Eu acho que eu não vou ganhar não, hein? Olha o tamanho do tamanho dele Ferrou! Vou conseguir ganhar Mas foi por muito pouco Olha isso Vezes 2 Caramba, mano Abriu Abriu E abriu Beleza Põe de novo Parou Eu vi que dava parar, né? Parou Desviou pra cá Ah! Fui desmaçado Caraca, velho E agora? Acelerou Ah! Cheguei Agora foi bem Agora foi bem Vamos socando ele Tô quase do tamanho dele, hein? Vem 5 Eu acho que vai Vezes 5.8 Boa demais Bora multiplicar Foi lá Agora foi, hein? Agora sim Eu tenho que apertar aqui? Apertou Foi Acelerou Ai! Nossa! Quando eu levei um super soco, velho Ih, ele vai me eliminar Não, eu vou conseguir Mas vai jogar vez 1 Eu não tenho força nenhuma Olha Eu tô juntando dinheiro Pra conseguir comprar uma nova skin Mas tá muito difícil, mano Agora vai, velho Agora eu vou conseguir Ah! Nossa! Quase Acelerou Agora foi Agora eu fiquei gigante Vamos eliminar esse chefão E jogar em vezes 6, mais ou menos Que isso? Que chefão gordo, velho Só vezes 2? Finalmente consegui 3 mil pontos E bora liberar uma nova skin Na sorte Caraca, eu fiz que skin massa Liberei uma super skin massa, velho Caraca, hein? Mano Nova skin Level 9 Bora lá! Agora vai, hein? Mano Cuidado Passa pra cá Engraçado que só eu sou fortão, né? Os outros são normal Nossa Que isso, mano? Olha o meu tamanho Mano, arrebenta Mas quebra tudo Ele vem 6 Nossa Mas tá faltando força, cara Vou aumentar a força dele Mano Eu vou usar esse dinheiro Só pra aumentar a minha força Eu quero muita força E um pouquinho de velocidade Foi lá Ó, leve o bônus, hein? Pulou, pegou Pulou, pegou Caraca, velho Peguei um monte de moeda E vou destruir o cofre Mano, caraca, hein? Fez 5 Mano 3.400 pontos O que será que eu faço? Eu vou abrir um novo chapéuzinho, velho Olha que massa, cara Que chapéuzinho massa, velho Cara, é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários A nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Gelatina estilosa Porque esse boneco de gelatina É muito estiloso, velho Aumenta a força Foi lá Gelatina estilosa Mano Foi Ah, socorro Consegui E agora? Nossa, os caras estão se cortando tudo Que isso, velho Passa Socorro, velho Acabou comigo Ah, não tem ninguém, mano Agora foi Mas soca Soca ele e joga lá super longe, velho Beleza Fez 4 Fez 3.9 Pega, pega, pega Bom demais Aumenta a velocidade Mais um pouco E foi lá Manda um monte Pega um monte, pega um monte Que isso não? Bomba Sai fora Olha só Melancia Abaixou Pegou Mano, agora ferrou Não Eu tinha que ter esperado Nossa, olha o meu tamanho Soca, 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 soca Dois socos Caraca, olha isso Que isso, velho Que isso, mano Nunca vi isso Olha o tanto que eu joguei Vezes 20 Vezes 22.2 Tem 5 Mano Mano O que que eu fiz Pra conseguir Jogar tão longe o cara Libera tua skin Vamos lá Vamos liberar tua skin Olha que massa Gostei Gostei dessa skin Aumenta a força Aumenta a força Aumenta a força Põe lá Pega tudo Agora só cuidado Cuidado Pra não se queimar tudo E agora Nossa Não O que que eu fiz? Só passou um, mano Não perde Não perde, cara Não perde Como assim, cara? Eu perdi tudo No final As cores Olha que benção Dá pra trocar de cor Vamos verdão Foi tudo Ai Esse aqui não é sempre difícil Perdi um Ferrou Caraca, mano Mas eu tô grandão ainda Soco, 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 soco Mano Nunca mais eu consigo Vezes 20 Igual aquela hora Caramba Foi muito longe Mano, agora é a hora Verdão Foi lá Calma Foi Pee Acelerou Pegou Boa Desviou aqui Acelerou Agora foi, hein Foi Longe E aí Vermelho Foi Mano, pegou Pulou Pegou Boa demais Foi Rápido Rápido, rápido Pegou agora, beleza Não se corta, cara Agora foi, agora vai longe Agora vai longe Vezes 10, será? Nossa, mas como que eu consegui vezes 20 naquela hora, velho? Vezes 5.8 Foi lá Cara, vamos tentar fazer uma gameplay perfeita Deixa o like e se inscreva no canal Foi aqui Só um pouquinho, agora vai pro lado Foi Apertou aqui, boa demais Agora acelera Pegou a chave, pega as moedinhas Agora a gente vai jogar ele muito longe Muito longe Foi longe, foi longe Vezes 7, será? Vezes 7.6 Abre esse Abre esse Abre esse Tem o mil Coloca o força Mudou a cor Foi lá Pega tudo Pega tudo Pega tudo Agora eu vou pegar um monte de moeda Boa demais Que isso, velho Olha essa fase Cara, deixa eu ir com esse bonezão Não, essa skin aqui é mais maneirona Vamos de cor verde Dá pra ir de cor verde? Foi lá Foi 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 E agora Soco Cortou alguns, velho Mas foi Vai longe Dois Três Vezes 5 Vezes 20 Vezes 10 Vezes 10 Vezes 10 Vezes 10 Cara, eu vou aumentar muito a força dele agora Muito E vou com essa skin aqui que eu mais gostei, cara Vamos assim Cara Foi lá Nossa, destruí Calma Que isso, velho Destrói O que acontece em destruir tudo? Perder tudo Você perdeu Caraca, é a primeira vez que acontece isso Vamos lá De novo Agora com muita cautela Não quero morrer nenhum 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 Aí, ó Vem de boinha, cara É só ir de boa Eu percebi que se eu vim de lá Que isso? Eu fui dando rei e voltei Vamos assim, mano? Vamos de novo Cansei de perder Agora o negócio vai ficar louco Beleza Ó, foi aqui Quebrou Quebrou Chegou no chefão Dois socos Dois socos Dois socos Um Dois Três Quatro Velho Ele de dois socos nunca mais, cara Se eu conseguir dar um soco Daí Eu tô feliz, velho Mais duas fases Até a fase 20 a gente consegue Mudou de cor Mudou aqui Foi lá Feito Agora A gente vai chegar na fase 20, cara A super fase 20 Fase 20 Mano Por verde Foi lá, velho Gameplay perfeita, hein Bem devagarzinho Gameplay perfeita, cara Nossa, passei Caraca, perfeito, velho Agora foi Soco Um monte de soco Um, dois, três, quatro Velho Tá bom demais O meu recorde Nesse soco Chegou a 22 Vezes, cara Eu joguei ele 22 Vezes Pra longe Galera Seguinte Espero que vocês Tenham gostado Desse joguinho Madeirão Chamado Join Blob Clash Que é um joguinho De celulares Android E iOS Muito Madeirão Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Me siga no Instagram Valeu E tchau Tchau